É isso aí galera, estamos de volta aqui direto do nosso bunker E vamos ver como é que a gente faz para poder começar a processar Tem que pegar coisa para o estoque Ah não Eu não queria ficar de pé Vamos lá, sentar a área X para poder entrar no computador Clico para entrar Preparação, vamos fazer uma preparação Estoque 0, progressos e suprimentos Por enquanto a única opção que eu tenho é preparação Tenho certeza Ainda bem que eu deixei o buzzer de ataque do lado de fora do bunker Fica mais fácil Colete o dune loader e leve para o bunker Já mostrou lá a bolinha amarela para dizer onde é que ele está Tomara que não tenha nenhum inimigo Se tiver vai sofrer um pouco Vamos lá Ainda bem que eu não tenho que atravessar o Monte Chiliad de novo Senão eu tenho que subir para caramba Vai para Popular Street Primeira vez que eu faço missão do bunker Acho que da boate eu já fiz todas Não, não fiz todas ainda não Porque ainda tem que melhorar O bot eu já melhorei, quer dizer, tudo Já melhorei tudo 100% Só falta Só falta comprar os outros 3 DJs É o Dixon, a Black Madonna e mais um outro lá Ah não, só o Dixon e a Black Madonna Que eu tenho o primeiro e o Tale of Us Eu já comprei também Você paga 100 mil para cada um O Teo of Us são dois Mas está tudo aí na playlist, galera Só dá uma olhada Vocês vão saber Estamos sobrevoando aqui Será que falta muito para chegar? É, deve estar no meio da cidade, né Sei lá, em algum lugar assim Popular Street Será que é a rua que tem a estrela Dos astros de cinema? Sei lá Ah não, acho que aquela é a Vinewood Street Vamos lá Bom, pelo menos a gente está bem mais perto do que antes Essa visão de cima do helicóptero é muito legal Quero só ver como é que eles vão fazer o GTA 6 Olha, estou chegando Eu tenho que pegar o carro e trazer ele E se eu pousar aqui em cima? É, mas não é aqui, né De qualquer forma eu não vou poder pegar o helicóptero depois É melhor eu pousar logo Já vou criar um engarrafamentozinho básico Vamos lá, está aqui do lado Ah, é suprimento, né Tá, eu tenho que pegar esse carro aqui, né Carro velho pra caramba Pô, um monte de pera doido aqui Tá, tem que entregar no bunker Caramba, é chão daqui pra lá É, o helicóptero vai ficar aí, infelizmente, né Ah sim, eu sei que eu prometi trazer o vídeo mostrando como pegar o helicóptero de graça Mas, deixa eu só fazer esse esquema aqui do bunker Ou alguns, né E aí a gente mostra o vídeo pra vocês Mas com certeza vai estar aqui em breve, galera Será que vai ter inimigo no meio do caminho? Não é Com... Deixa eu ver Ah, eu estou sozinho na sessão, beleza Com esses NPCs aqui, quem é que precisa de inimigo? Caramba Quase que o caminhão me pega aqui Ainda bem que eu dei aquela desviada ali e bati no poste, mas está tranquilo Aí o NPC fica freando pra você bater nele, velho Espero que no GTA 6 não tenha isso Pode até ter mais inimigo Agora ficar um NPC tentando de atrapalhar o tempo todo aí, apai Engraçado, eu estou vendo mais carro verde E mais carro desse estilo que eu estou pegando Tipo caminhonete, jipe Engraçado, né Quando você pega um determinado carro Aparecem mais NPCs Lá, outro carro verde E é jipe também Olha lá Que estranho isso Vamos lá, temos que entregar Está a 8 km aqui, quase 9 Vamos lá, tem uma curvinha ali na frente Opa, passei Ficar olhando pro mapa e pro jogo ao mesmo tempo é complicado Mas depois de um tempo alguns caminhos você já decora Principalmente no mapa do GTA Eita fé Já ia falar que eles não iam conseguir me fazer bater Mas Não adiantou dizer não Agora eu vejo porque eu tinha que ter colocado o bunker mais perto Porque tudo que eu for entregar no bunker eu estou tendo que pegar na cidade O carro devia estar ali do lado Aí sim, aí você pode colocar uma galera armada até os dentes para poder defender o carro E aí eu tenho que enfrentar os caras para poder pegar o negócio Beleza Mais longe desse jeito É o NPC parando ali no meio do caminho Olha o motoboy aqui Sai o motoboy Olha o NPC me fechando Só porque eu fechei o motoboy Vou cortar por dentro Enquanto isso a gente vai vendo essa belíssima paisagem de GTA Enquanto eu estou gravando esse vídeo galera Lançou o Red Dead Redemption 2 E eu devo trazer aqui para o canal nos próximos dias Bom, provavelmente quando vocês estão vendo esse vídeo Já tem uma playlist pronta Com alguns vídeos já gravados de Red Dead Redemption Eu não peguei ainda Enquanto eu estou gravando aqui agora Eu não peguei o vídeo O jogo Que acabou de lançar Tem que esperar um pouquinho para poder comprar E alguns jogos tem que dividir O que eu fiquei de cara foi o Assassin's Creed O último que lançou É quase 300 conto Aliás, quase não Mais de 300 conto Muito caro Tomara que o dólar baixe Para um real Que aí fica mais tranquilo De conseguir os jogos Vamos lá Estou bem mais perto agora O NPC não desvia não Ele bate de frente Mas não desvia Bem que o jogo podia deixar eu usar meus carros Se eu estivesse de super já estava lá Isentou ou não Até o helicóptero Essa carga aqui caberia dentro do helicóptero Do Savage, por exemplo E é um jato voando ali É, é NPC Não é player não Porque eu estou sozinho na sessão Cair Outra coisa que acontece muito Que não deveria acontecer mais No GTA 6, por exemplo No online você cai o tempo todo Quer dizer, você cai da sessão Mas ainda fica online Numa sessão sozinho Isso acontece muito comigo O bom é quando você está fazendo Esses serviços de banca Boate, hangar As facilities que você compra Quando você faz esse serviço É mais tranquilo Porque se você está sozinho Ninguém vai ficar tentando Te explodir o tempo todo Estamos quase lá 1,4 km Vamos lá Olha o NPC Vagabundo Tem que sair desviando Aqui pelo meio mesmo Estou na faixa amarela É um dos carros mais lentes Que eu já dirigi esse aqui Mas pelo menos A gente está chegando Ah, meu, Delorean está estacionado Ali na porta Bacana Vamos lá Para entregar Por que eu vim até aqui Se eu podia ir direto Podia ter cortado Vamos lá Vamos entregar Esses equipamentos no bunker Eu não sei o que vai acrescentar Mas eu sei que alguma coisa legal Vai acontecer Preparação concluída A fabricação de armas A fabricação de armas começou Será que agora eles vão ficar fabricando direto Sem que eu tenha que fazer muita coisa Área de fabricação A munição será fabricada aqui pelos seus funcionários É bem que eu podia conseguir de graça Então arma e munição Se bem que arma eu já tenho todas Se você alcançar o limite de capacidade de eficácia e suprimento A fabricação será interrompida Verifica o bunker regularmente Para gerenciar a fabricação e pesquisa Área de pesquisa Coloca funcionários para trabalhar Para desbloquear uma variedade de modificações de armas e veículos Ao longo do tempo Disponibilizando Acesse Tá bom Já sei Vender seu estoque Gerenciar sua equipe Comprar melhorias Para alavancar o esquema Gerenciar sua equipe 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti